Fala galera, vamos responder mais uma aqui que caiu também pra tira, tá? No ano de 2018. Questão aqui da Polícia Civil de São Paulo, Banca Vunesp. Questão legal que a Vunesp gosta de cobrar, e particularmente eu gosto desse tipo de questão, sabe? Quer dizer, não dá dor de cabeça, mas você tem que usar um pouquinho a lógica pra você poder responder isso aqui, ó. Vamos lá, Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo praticam os esportes. Então já vamos separar, isso aqui é uma questão que a gente precisa fazer a tabelinha. Aqui são os personagens, o Luiz, o Marcos, o Naldo e o Osvaldo, beleza? Praticam os esportes, futebol, basquetebol, vôleibol e handebol. Quais são os esportes que eles praticam? Tem que fazer a tabela, ó. Futebol, basquetebol, vôleibol e handebol, beleza? Aí agora vem mais um, o que ele está falando? Não necessariamente nessa ordem. A idade de cada um deles é 18, 21, 29 e 32. Vamos lá. E o seguinte, agora a gente precisa repetir isso aqui tudo, ó. Bol, 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 repete, tá vendo? A gente não sabe cada esporte, cada um pratica. Se a gente não sabe, repete. 18, assim vai. 21, 29, ficou bem próximo aqui, ó. 29, 29, 32. E hoje eu estou com o raciocínio lento porque eu dormi só duas horas, hein? 32. Vê aqui. 32. Beleza? Vou só mudar a cor aqui para a gente ficar melhor para observar. Agora vamos julgar, ó. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Opa, vamos voltar aqui, peraí. Ah, tá, tá, tá. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol. Então aqui, ó. Essa é a primeira informação que a gente tem, ó. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol e nem vôleibol. O Luiz, o Luiz é esse aqui, ó. O Luiz não pratica futebol, tá? Não pratica futebol e nem vôleibol, perfeito? O Luiz, ele pode praticar basquetebol ou handebol. E não é o mais novo. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol e nem vôleibol. E não é o mais novo. Então ele não tem 18 anos, tá bom? O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Então, olha só. Aqui você já consegue extrair uma informação, por isso você tem que prestar atenção. O jogador de basquete tem 29 anos, tá bom? E é amigo de Luiz. Então, se o jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz, o Luiz não tem 29 anos. E o Luiz não vai jogar basquete, porque quem joga basquete é amigo de Luiz. Então, Luiz, ele joga futebol. Bom? A gente sabe que o jogador de basquete tem 29 anos. Então, isso aqui é uma informação importante. Eu já risco aqui, ó. O jogador de basquete tem 29 anos. Eu vou riscar aqui para a gente saber que quem joga basquete tem 29 anos. Bom? O Luiz não é o mais novo, tá? Beleza. Vamos lá. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. Vou só ligar a câmera novamente aqui que ela deu bug. Ela liga a cada 15 minutos. Espera aí. Beleza. Vamos lá. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. A gente sabe que o jogador de basquete tem 29 anos. É isso? E se o Naldo é 8 anos mais novo, então o Naldo obrigatoriamente vai ter 21 anos. Perfeito? O Naldo tem 21 anos. E o Naldo não joga basquete. É isso? Por quê? Observe. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. O jogador de basquete. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão jogador de basquete. Então, vamos dar uma olhada. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão jogador de basquete. E o melhor amigo de Naldo é o jogador de vôlei. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens desse grupo. Olha que informação bacana. Mas já vamos excluir aqui algumas coisas que a gente esqueceu de excluir. A gente sabe que quem joga handball é Luiz, né? Então, esse daqui não vai jogar handball. Esse não vai jogar handball. Esse daqui também não. E aí fica mais fácil a gente saber o que é que o Naldo joga. Apesar que a gente já tem a resposta aqui. Eu vou mostrar pra vocês. O Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão, o jogador de basquete. O Naldo tem 21 anos, tá bom? Então, aqui, olha mais uma informação. O Naldo tem 21 anos. Se o Naldo tem 21 anos, esses daqui não vão ter 21 anos. Consequentemente, o Luiz tem 32 anos. Agora que vai ficar mais fácil, tá? O Luiz tem 32 anos. Vai observando aí as informações. O Naldo tem 8 anos mais novo que o seu irmão, o jogador de basquete. Vamos descobrir quem é o irmão do Naldo. A gente sabe que o jogador de basquete tem 21 anos. Arrisca aqui também, ó. Esse a gente já sabe quem tem 22, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar as informações. O jogador de basquete é amigo de Luiz. Perfeito. O Naldo é o 8 anos mais novo que o seu irmão, o jogador de basquete. A gente sabe que o Naldo tem 21 anos. E o jogador de basquete tem 29 anos. O melhor amigo de Naldo é o jogador de vôlei. O melhor amigo de Naldo é o jogador de vôlei. Já matamos a questão. Por quê? A gente sabe que quem joga o handball é o Luiz, não é isso? Aí a gente sabe que o amigo do Luiz é o jogador de basquete. O Naldo é 8 anos mais novo que o jogador de basquete, que é o irmão dele. O Naldo é o 8 anos mais novo que o jogador de basquete, que é o irmão dele. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens do grupo. O Marcos... O Marcos, ó... O Marcos pode ter 18, né? O Naldo... Então, assim, não tem pra onde correr, ó. Se o Naldo... O Naldo, olha só, olha só como é louco isso aqui, ó. Naldo, cadê? Cadê? Marcos, o jogador de futebol, são os dois mais jovens do grupo. Olha que fantástico. O Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens do grupo. Então, o Marcos, ó... O Marcos... Consequentemente, o Marcos, eles são os dois mais jovens do grupo. O Marcos e o jogador de futebol, né? São os mais jovens do grupo. O Marcos, olha só, pessoal. A gente sabe que esse daqui, ó... Peraí, peraí. A gente ainda não tem formação, não vai ter. Ele não joga basquetebol. Esse tem 21. Peraí, peraí. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens do grupo. Marcos e o jogador de... Ah, meu, aqui, pelo amor de Deus. Olha só, futebol. Tá caro. Por que ele joga futebol? Ele não joga basquetebol. Se ele falou que Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens do grupo, só vai restar aqui pra gente, pessoal, dois mais jovens, 18 e 21. Então, olha só a lógica. Se esse daqui tem 21, tá? Entre os mais jovens do grupo. A gente sabe que ele não joga basquetebol. Obrigatoriamente, ele vai jogar futebol. Aqui, ó. Por isso que eu marquei, tá vendo? Ele tem 21 anos, joga futebol, tá? Não vai ter 18. Não vai ter 29. Consequentemente, a gente sabe que Marcos é um dos mais novos do grupo. O Marcos vai ter 18 anos. Agora a gente matou, hein? Se ele tem 18 anos, a gente já sabe que ele não joga futebol, beleza? Ele tem 18 anos. E a gente sabe que quem joga basquetebol, 29 anos, né? Que a informação tá aqui. O jogador de basquetebol tem 29. Então, ele não vai jogar basquetebol. Esse daqui vai jogar voleibol, tá? E ele não tem 29 anos. Consequentemente, ó. A gente já achou os de 18, né? Quem vai jogar basquetebol tem 29 anos, ok? E voleibol a gente já achou também. O nosso amigo Osvaldo é quem joga basquetebol, beleza? Culpa aí que a mente tá um pouco cansada hoje, tá um pouco atrapalhada. Pô, é poucas horas de sono. Dormi só duas horas essa noite. Mas tá dando pra aí. Vamos ver aqui agora o raciocínio, ó. Marcos tem 21 anos ou pratica handball? Vamos lá ver. Marcos tem 21 anos? Dá uma olhada aqui, ó. Marcos tem 18. Isso aqui tá falso, ó. Marcos tem 21. Pratica handball, Marcos? O Marcos pratica vôleibol. Isso aqui tá falso, tá? Então, consequentemente, essa afirmação aqui tá falso. Naldo e Osvaldo não são irmãos. Naldo e Osvaldo não são irmãos? Vamos ver onde tem isso aqui, ó. Falou que o quê? Deixa eu ver. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol nem vôleibol. O jogador de basquetebol tem 29 anos. É amigo de Luiz, tá? O jogador de basquetebol tem 29 anos e é amigo de Luiz. Naldo é 8 anos mais novo que o seu irmão, o jogador de basquetebol. Quem é o irmão do Naldo? Quem joga basquetebol? O jogador de basquetebol é o Osvaldo. Bota aqui pra gente não escolher, não esquecer. O Osvaldo. Tá perguntando. Naldo e Osvaldo não são irmãos. Claro, eles são irmãos porque quem joga basquetebol é 8 anos mais novo que o seu irmão. Então, isso aqui, Naldo e Osvaldo não são irmãos. É falso, né? Porque eles são irmãos. Luiz tem 29 anos. Dá uma olhada aqui. Luiz, 32 anos. É falso. Obrigatoriamente falso com falso no conectivo ou. Dá falso, né? Cidade, beleza? Luiz pratica handball e tem 21 anos. Deu Luiz. Luiz pratica handball. Luiz pratica handball. Verdade. Tem 21 anos. Luiz tem 32 anos. Uma falsidade. No conectivo E, verdade com falso, vai dar falso. Tem que ser ambos verdadeiros pra dar verdade. Osvaldo pratica basquetebol. Deu. Osvaldo pratica basquetebol. Verdade. Naldo pratica voleibol. Naldo pratica futebol. Isso aqui vai ser falso. No conectivo E, novamente, a gente sabe que verdadeiro com verdadeiro dá verdade. Agora, sacanagem, né? Deixar a última questão. Marcos pratica futebol. O Marcos pratica futebol. Não, ele pratica voleibol. Não, ele pratica voleibol. Isso aqui é falso. Aí, o coração dói agora, hein? Ou tem 18 anos. O Marcos tem 18 anos? O Marcos tem 18 anos. Olha pra isso. É uma verdade. Como vocês sabem, a cerejinha do bolo tá aqui, hein? A gente sabe que no conectivo O, se aparece uma verdade, tá? Uma verdade no conectivo O, significa que isso aqui é verdade. O gabarito dessa questão é letra E. Tomara que eu esteja certo, hein? Vamos responder pra ver? Gabarito letra E. Lembrando o seguinte, pessoal. Se você gostou da resolução dessa questão, não esquece de fortalecer o canal. Escrevendo aí na... Escrevendo no canal, né? Pra gente aumentar o número de inscritos. Fazer com que esse vídeo chegue pra mais pessoas que estão estudando raciocínio lógico. E pra você ficar sempre informado de novas questões, tá bom? Um abraço aí pra todos. Bons estudos. E vamos pra cima que a gente vence.